Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Fé, cervejadeira, artesanal, não foi. Prometeu eu conhecer a linguiça, não foi. E enfim, passa um pau pra esse cara conversar comigo hoje e tá quase querendo desistir de um almoço. Eu falo dele, escritor, produtor, entende tudo de TV, meu grande amigo Zermando. Fala, pô. Pô, mas você acabou comigo, pô. Mas é lógico, pô. Quem me vê agora vai falar assim, não marco mais nada com ele. Acabou, Zé. Acabou, Zé. Tô pior que médico, assim, só daqui três anos a consulta. Cara, tá triste isso, meu Zé. Dois anos sem ver você pessoalmente, cara. Mas foi corrido. Não, mas teve pandemia no meio, teve um monte de coisa aí no meio. Mudança de emissora, enfim, foi puxado, foi puxado. Eu que agradeço. Eu gosto de falar assim, eu não sei se eu posso falar isso, eu vou te perder essa permissão ao vivo. Pro Spotify, pro Deezer, pro YouTube, pra todo mundo. Eu posso te chamar de amigo, né, cara? Pode, deve. É amigo? Caraca, cara, é tão mágico isso, cara. Tão mágico ter você aqui hoje, de verdade, cara. Hoje, pra mim, é a realização de um sonho. Você sabe que é uma amizade que surgiu no bastidor da televisão, né? A partir de observação, né? Que é uma característica minha e aí que você usou dessa característica, né? E eu acho que é uma... E a boa amizade é quando a gente troca, quando a gente tá na mesma sintonia e tem troca, né? Um aprende com o outro, né? Eu aprendi muito com você nesse período que a gente... Cuidado. Com o mais intenso de trocas ali, de conversas sobre carreiras, sobre... Isso foi fantástico. Eu posso contar como a gente conheceu? Pode. Pode. Olha que incrível, gente. Que incrível. Eu tinha um sonho, como um cara do teatro, de conhecer os estúdios Globo. Era um sonho. Beleza. E aí eu tinha uma empresa, enfim, que tinha umas máquinas que faziam foto, umas coisas, enfim. Uma tecnologia que eu trouxe dos Estados Unidos, ninguém tinha no Brasil e tal. E na época, uma produtora do Domingão do Faustão, na época, me ligou e falou Edu, vai ter o troféu Melhores do Ano e tal, enfim e tal. A gente viu que você tem esse equipamento e tal. Você toparia fazer os bastidores, os famosos interagentes? Eu falei, cara, meu sonho é agora e tal. E eu achando que ia ser na Globo São Paulo, porque o Fausto gravava em São Paulo, né? Foi beleza. Melhores do ano, não. Não, não. Era no Rio. É, mas o programa era aqui. E eu falei, beleza. Eu tenho um espelho de dois metros. Touch, todo sensível, mas de Bragança pra São Paulo, pra levar tranquilo. Beleza e tal. Aí uma semana antes ela falou, tá aqui o endereço, tá no Rio. Falei, puta merda. Volta de caminhonete. Seis horas de viagem. Falei, eu vou fazer. Aí chegou. Devagar, né? Devagar, pra não quebrar. Aí chega lá no Rio e falou assim, ó, seguinte, você não vai ficar no lounge com os famosos, que era o que a gente tinha falado. Eu falei, ih, não vou conhecer ninguém. Não, vai ser melhor. Vai ter um espaço ao vivo, onde duas pessoas vão conduzir uma entrevista com os famosos, e o espelho vai ser um mote pra brincar ali, pra fazer brincadeira. Eu falei, pô, legal. Quem são essas duas pessoas? Adriano Galisteu e Zerman do Vanduti, recém-chegado na emissora. Primeiro ano na Globo, primeiro ano. E aí o Faustão virou e falou assim, você vai apresentar o Melhores do Ano, né? Porque eu fui pra Globo, saí do vídeo, né? Da Gazeta, saí da Jovem Pan e tal, do microfone, e fui pro bastidor. E ali ele falou, vai ser o seu... Estreiei na Globo. Cara, eu apareci no Domingão da Globo, porque eu fiz três chamadas durante o domingo, e hoje vai ter o Melhores do Ano e tal, acompanhe na internet também. Foi um momento, é claro, que você fica muito tenso, porque você tem o elenco global ali, né, dos vencedores, e você repercutir aquilo. Trabalhei com a Galisteu, que é um monstro, ela voa alto ali. Mas que parceira, meu, a gente teve uma química ali tão rápida. Foi absurdo. Bateu, né? Vocês se respeitavam muito de fala de ouvido e tudo, e fluiu demais. De bater, bater, e sem ponto, a gente não tinha ponto. De vez em quando aparecia uma voz do além que falava assim, Vanuti, a gente vai trocar alguma coisa, assim, porque falhava aquele ponto, né? Aí a gente segurava um pouquinho, eu e a Galisteu. Às vezes, ó, vamos sentar aqui pra segurar, porque o break ficou um pouquinho maior. Mas uma parceira, assim, a Galisteu, ela tem um negócio que, assim, ela foi uma mulher que ela teve que batalhar muito na vida pra ser o que ela é, né? E até nesse momento que ela tá na Record, ela também precisou batalhar. Porque teve uma época que ela saiu de lá, ela apresentava o show, e todo mundo falava, ela não vai voltar pra Record. E ela foi lá, pegou oportunidade dela, mostrou, sou uma boa apresentadora, tô aqui, né? Então eu acho que ela sempre é um bom exemplo. E você, naquele dia que eu trabalhei com ela, eu tenho esse negócio de observar as pessoas, de absorver as pessoas, né? Cara, foi uma aula, um aprendizado. Se eu não me engano, eu acho que tá lá no meu escritório, eu acho que eu guardei as suas fichinhas. Porque vocês tinham umas fichinhas do artista, enfim, tal, com logo melhores do ano e tal, e vocês jogavam fora. E eu comecei a catar aquelas fichas lá. Eu vou guardar de recordação, fichinha. Eu queria ter guardado uma de recordação. Eu tenho lá, ficha guardada com logo. Vai me dar uma. Vou dar nada, né? Mas eu tenho mesmo. E aí, gente, olha que coisa. Nos bastidores, enfim, tal, acaba o troféu, o Zé vem e fala assim, ah, curti esse seu espelho e tal, achei muito legal. Daqui um ano, a minha filha vai fazer 15 anos. Eu queria ter esse espelho lá. Que legal. E eu já sabia quem era o Zé, porque eu tinha a biografia da TV brasileira. Um ano, não, depois de dois anos, eu acho. Acho que era, um ano e meio e dois. Um ano e meio e dois, é. Foi dezembro, ia ser novembro de um ano, novembro do outro. Era, era isso aí. Era dois anos, era isso mesmo. E aí, eu já tinha um livro da biografia, já sabia que o Zé existia. Puts, caraca, é agora. Beleza, morreu o assunto. Beleza. Passa um ano, eu volto pro troféu de novo. Encontro o Zé lá, só o Zé é beleza. Ah, vamos falar esse ano, hein? E foi o ano que eu não apresentei, porque eu tava na direção de conteúdo. Na direção de conteúdo. E aí, foi muito massa. Falei, putz, o Zé lembrou que eu existo. Ótimo. E eu lá, segurando a emoção. Aí, início de ano, carnaval. Até, eu vou fazer só um parênteses aqui. Foi pra praia também, né? Porque aí, depois do... Ah, é, é verdade. Todo mundo se encontrou ali no quiosque. Verdade, a gente ficou no quiosque conversando. E a gente ficou conversando. Olha que louco isso. Ah, preciso mandar um abraço pra ele. Cauã? Era o Cauã. Era o Cauã. Era o produtor. Baita produtor. O Cauã falou assim, Edu, a gente vai agora, acabou o troféu Melhores do Ano e tal. A gente vai todo mundo pra um quiosque na praia beber uma e se divertir. E foi... E era só o funcionário. Era só a equipe de vocês. Só a equipe. E aí, ó. Olha que gentileza. Eu falo que isso que é... É de uma humanidade absurda. De verdade. Hoje eu vou rasgar o verbo pra ti, porque é real. E o Zé parou lá no quiosque com o diretor, com todo mundo. O Cris tava lá. Tava uma galera. Todas as meninas. Os produtores, todo mundo. E o Zé ficou conversando comigo. De nada. De nada, de nada. Assim, de atenção mesmo, enfim, tal. E aí, vem carnaval. Recebo uma mensagem do Zé no Instagram e tal. Não, no WhatsApp. Oi, Edu. É o Zé, tal, 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 tal. Queria falar com você do espelho e tal. É... A gente pode marcar uma reunião aí no seu escritório? Falei, cara, como que eu falo pro Zé que eu sou de Bragança? Eu falei, se eu falar que eu sou de Bragança? Você fala, ah, não. Deixa quieto. Eu contrato alguém de São Paulo. Eu falei, não, Zé. Fica tranquilo. No meu escritório tá uma bagunça. Eu vou até você. Eu vou até... Foi bem isso, né? Foi bem isso. Aí eu fui lá, fiz uma reunião com ele, com a Silvia e com a Maféu. Eu falei, ah, gostei disso, 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 disso. Como é que a gente faz? Eu falei, Zé, vai tá lá. Mas eu queria fazer uma troca contigo, cara. Na hora eu falei, caramba, eu não vou... Vai ser difícil esse serviço. A Globo podia pagar, eu não posso pagar. Não pode pagar. Eu falei, Zé, é o seguinte, não precisa pagar nada. Só que é o seguinte, cara. Você é o cara que manja da TV. E meu sonho é conhecer um pouco mais de TV. E talvez um dia estar na TV. Eu queria que você me desse a chance de encontrar com você e tomar um café três, quatro vezes, só pra você me falar um pouco desse mundo. Eu falei, até parede. Enfim, eu fui almoçar na casa do Zé, tomando café. Almoçamos de novo, tomamos café de novo. Foi milhares de vezes. Leva cerveja bragantina e leva chocolate e come, isso aqui, tal, tal, tal. E hoje eu posso falar. Somos amigos. Somos amigos. Cara, eu aprendi tanto ali. E você sabe que dessas nossas conversas, se você for pensar assim, você fala assim, hoje a nossa história era muito assim, vamos fazer a televisão, né? Como ir pra televisão. E hoje onde é que você tá? Na televisão. Porque hoje não existe a televisão física, né? Existe a plataforma que você vai consumir, né? O que importa é esse conteúdo. Como você vai distribuir é uma consequência. Pouco importa, né? Hoje as TVs tradicionais olham muito pro que tá sendo feito em podcast, tá sendo feito na internet, pra falar, opa, preciso conversar com esse público, né? Porque a comunicação mudou. E isso foi ali na nossa conversa, assim. Porque hoje eu, como profissional, também estou numa outra situação. É porque mudou. Veio a pandemia, a gente teve que produzir diferente, a gente teve que pensar diferente. Eu tô me reinventando de novo. Tem um site ali que escreve algumas coisinhas de televisão. Tô contando a história da televisão de novo no Instagram. Então você começa a olhar, você fala, opa, tem novas oportunidades. Tem muitas. E a partir do que a gente tratava lá, das nossas coisas. Dá pra arriscar, né, Zé? A gente falava muito de arriscar, né? O Zé falava muito de perfil realizador, né? É isso, é isso. Tem que realizar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E às vezes a gente não sabe como... Como fazer. Como fazer, como realizar. Você tem aquela vontade, você quer fazer e é isso. É se unir, é a troca. Mas é o levantar a bunda da cadeira e fazer, né, cara? Tem um negócio que eu aprendi... Cara, eu saí... Antes de vir pra cá, eu tava na terapia, né? Então... E eu tava conversando com meu terapeuta, que assim... Olha que coisa maluca que é a vida, né? Eu tenho hoje 53 anos, né? Quando eu era mais jovem, eu ouvia os pioneiros da televisão. E aprendia com Benedito Rui Barbosa, com Silvio de Abreu, com Milton Travesso, com Seu Tuta, com Vida Alves, com Fernanda Montenegro, com Laura Cardoso, com Tony Ramos, com Ricardo Linhares. Não era essa turma, mas foi um cara que me deu muita entrevista. São pessoas, são profissionais que eu aprendi muito. Por isso que eu falo que eu tenho que falar com a garotada e contar a história verdadeira da televisão pra mostrar o que essa turma que foi pioneira fez. E ao mesmo tempo, antes de entrar aqui no estúdio, eu tava conversando com um garoto de vinte e poucos anos, lá do Recife. que é especialista em site, aprendendo como mexer, como fazer... Então, assim, a gente tem na vida que olhar, muitas vezes, aprender com o mais velho, mas principalmente aprender com o mais novo. Nós somos seres de troca, né? Nós somos seres de... Eu tenho o meu conhecimento, passo pra você, você passa pra mim e a gente... Infelizmente, né? Estamos num momento em que as pessoas não querem aprender com o diferente, não querem aprender com o outro, né? Mas acima de tudo, né, Zé? Eu acho que é se permitir errar e arriscar. Porque a gente fala muito da carreira do Zé, né? Porque é uma montanha-russa, né? Porque às vezes as pessoas... Ah, Zé, você vai sair daqui? Sério que você ia pedir a conta? Zé, você vai pra cá agora? Zé, mas você vai sair de venda das câmeras, você vai pro bastidor? Mas Zé, agora você sai do bastidor e volta pra câmeras? Mas agora... Cara, quando eu saí, quando... É uma reinvenção, né? Quando... Primeiro eu tava há 26 anos na Jovem Pan, E precisava sair e... Puts, saí. Fiquei só na gazeta e na internet. Dentro da Jovem Pan, cara, eu fui o primeiro jornalista a falar sobre televisão e entretenimento no Jornal da Manhã. Não tinha isso. Foi... Quebrou um paradigma da Jovem Pan. Eu fui o primeiro a ter um blog na época, um site. A gente chamava de coluna dentro do site da Jovem Pan, Que falava especificamente sobre televisão. Só existia isso no jornal e na revista e no rádio, quando eu falava. E aí eu fui o primeiro na internet a botar um serviço desse. Eu lembro até hoje, era a época do Orkut. No Orkut tinha um grupo, os Parabólicos do Parabólica. Que eram fãs que seguiam o Parabólica e comentavam as notícias que eu dava. Eu fui o primeiro a falar de índice de audiência no rádio. A ponto do Silvio Santos brincar comigo no troféu de imprensa. Falava, Nútil, eu quero saber onde você consegue audiência antes de mim. E eu falava todo dia de manhã, dava os números de audiência, como era a guerra da audiência. E explicava aquilo para o telespectador. E aí o que eu quero dizer é isso. A gente sempre foi buscando caminhos. Quando eu estou ali na Gazeta, tranquilo com o Rony, foi uma saída difícil. Porque você está num lugar que você gosta, bacana, bem, valorizado. O Rony fantástico. O Rony fantástico. A Gazeta toda me tratava extremamente bem. Um lugar onde te respeitam muito. É uma casa que te respeita muito. E aí você recebe uma proposta para trabalhar com o Faustão. Você fala, caramba, meu, eu quero aprender isso daqui. Mas, pô, eu vou ter que largar tudo isso que eu já conquistei. Que, na verdade, não é largar. Mas porque eu trago essa. É fazer uma transição. Eu posso refazer essa transição agora de novo. É se permitir se mudar. É se permitir mudar o tempo. Porque você pode parar no tempo também, né? Você pode parar no tempo. Fazer isso pro resto da vida. Como muita gente faz isso. E também está bem. Se ela está feliz com isso, também. Mas quando você recebe o convite para sair da Gazeta, a emissora te busca ou o próprio Fausto te busca? Cara, ali foi... Com a Gazeta, é a coisa mais maluca que teve na minha vida. Inclusive aqui do lado, né? Inclusive aqui do lado. Eu saí da Jovem Pan numa segunda-feira. No início de junho. Era seis, sete de junho. Aí gravei com a Gazeta. Fiz os programas e tal. O programa da sexta era gravado na quarta. Na quarta eu fui para o litoral, né? Porque eu já saí da panta. Eu falei, eu quero tirar esses dias para descansar. Primeiro final de semana que eu não teria plantão e tal. Fico escrevendo o blog lá. Eu já estava com o meu blog separado e tal. Então, enfim, faço as coisas lá. Aí, no sábado, a minha madrasta me liga e fala, volta. Seu pai está muito doente. Meu pai faleceu no sábado. Cremamos ele no domingo. Na segunda eu tinha um almoço com o Fausto para bater papo. Papo de amigo. Eu, Fausto e Flávio Rico. Porque estava surgindo ali o embrião do livro. Aquela coisa toda ali. Não tinha o livro ainda. Não tinha o livro ainda. A gente estava construindo o livro. A gente estava marcando uma entrevista com o Fausto e tal. Mas o Fausto sempre participou ali e tal. E aí, era um momento de amigos ali. E aí, ele falou, putz, você está triste. Saiu da Jovem Pan. Eu falei, putz, meu pai faleceu, mas saí da Pan. E aí, a gente foi contando. Ele falou, pô, estou precisando de alguém mais maduro no programa. Foi dali. Voltei, fiz gazeta e tal. Trabalhei e tal. Um dia, chegando para fazer o Mulheres, porque fui cobrir alguém que tinha faltado. Toco o telefone. Lá do SBT, falo, o Silvio quer falar com você. Falei, mas estou microfonado entrando no estúdio. Então, às seis, ele te liga. Ele me ligou, às seis, e falou assim, olha... O Silvio mesmo. O Silvio Santos. Ele virou e falou assim, Vanucci. Pera, que demais essa mão ligação do Silvio Santos. Cara, deve ser louco. Falei assim, mas olha só, Vanucci. Vai ser incrível. E aí, ele me propôs o... Ele falou, olha, eu estou montando um programa novo. É o Fofocando. É uma ideia que eu vi lá fora. Ele falou, e eu queria você no... Eu falei, caramba, olha, eu sei da Jovem Pan. E ele falou, e você pode fazer junto com a Gazeta. Vai ser à tarde, a Gazeta você faz à noite. Ele permitia tudo. Ele permitia tudo. Eu falei, olha, eu preciso ver a Gazeta, né? Porque a Gazeta permitia o Leão a fazer o ratinho. Então, eu falei, ah, vou conversar. Comecei a conversar com a Gazeta. No meio disso, assim, a proposta era que eu fosse o homem do saco. Homem do saco. O primeiro homem do saco seria o Zé Armando aqui. E aí, nisso, eu tinha um contrato em andamento com a Gazeta. A Gazeta falou, olha, dessa vez a gente não vai permitir coisa e tal. E foi o momento que eu tive que tomar uma decisão. Ou ia para o Fofocalizando, ou rompia um contrato. Pagava multa ali e tal. E fiquei. Falei, não, é na Gazeta que eu vou ficar. E aí, as coisas foram acontecendo na Gazeta. Aqueles caras polêmicos. Então, você disse não para o Silvio Santos? Você disse não. Falei, neste momento não dá. Neste momento não dá. Ah, ok, ok. Falei, olha, eu tenho um contrato aqui. Não dá, não dá. Não dá. Não dava o saco, enfim. Não dava o saco, é ótimo. Não dava o saco. Ó, já tem o corte aí. Já tem o corte aí. Já tem o corte. Não dava o saco. Não dava o saco. Mas aí, passou um tempo, aquela conversa com o Fausto. Seguiu, parou, vai. Porque televisão, às vezes, não é assim. Você tem que pensar muito. Gazeta veio, fez outras propostas. Eu comecei a cobrir o Rony quando ele não podia apresentar. No Todo Seu. Combinei de fazer as férias. Dele em janeiro. E aí, quando chega a finalzinho de novembro, início de dezembro, a negociação com a Globo intensifica e fala, bom, então você começa o dia 1º de janeiro. Falei, não, eu tenho um contrato que vai até setembro. E eu tenho que conversar com... Então, se está ok aqui, eu vou conversar com a Gazeta. Cumpri a minha parte, apresentei o programa, sentei com a Marines ali, apresentei. Ela falou, bom, agora é uma outra história. Ela falou, mas a gente só quer fazer uma despedida bacana. Então, a gente fez toda a despedida bacana. Então, acho que também tem isso, né? Você saber o momento certo, de onde vai ser a sua transição. Mas entre essa primeira conversa sua com o Flávio Rico e o Fausto de amigos, até nascer... Seis meses. Foi junho. Só fui em dezembro. Só que, nesses seis meses, o livro evoluiu igual, né? Nesses seis meses, o livro foi evoluindo igual. A gente foi trabalhando. A gente precisava de 400 entrevistas. Porque, se eu estiver errado, eu me recordo, antes até do Melhores do Ano, ou logo próximo, de você, no meio da plateia, divulgar no livro. A gente lançou um pouquinho antes do Melhores do Ano. É? Eu lembro de você lançar o livro. Ali era a finalização do livro. Porque o Fausto já tinha dado a entrevista pra gente. E aí, a gente... Enfim, eram momentos que a gente se encontrava ali. Mas o fato que, assim, ali foi uma grande lição. Porque você precisa ter, saber controlar a sua ansiedade o tempo todo, né? Porque você sai, você pode resolver uma situação aqui, não é bem assim. Vem uma outra aqui, você leva um tempo pra negociar. E você tem que ter a tranquilidade, a serenidade, senão não... Mas aí, Zé, como isso na carreira do Zé... Pô, agora que eu tô cobrindo o Rony, tô bem, tô na frente do vídeo, tal, tal, tal. Eu recebo um convite pra bastidor. Ninguém vai saber mais que o Zé tá lá. Não tem uma sensação assim? É, e você sabe... Tem, tem. É óbvio, né? Ah, estou trabalhando com o Fausto, mas ninguém sabe, porque eu também tô no bastidor daí. É, mas também tem assim, eu acho que nesse momento... Eu falava assim, cara, eu vou aprender tanto. Tanta bagagem que eu vou absorver, né? Não sei em quanto tempo, mas é tanta bagagem, sabe? Então, eu acho que tem isso. Aí, também, você tem que aprender a controlar as suas ansiedades, a sua vaidade, né? É tudo. O ego, cara, é o que pode te destruir. Então, você tem que... Saber lidar. Sempre saber lidar com isso, né? Pra qualquer momento, pra qualquer transição, pra qualquer fase, né? Eu sou um homem de 50 anos. Um homem de 50 anos, pô, não é mais o de 40, não é mais o de 30, não é mais o de 20. Você tem que entender tudo isso, né? E é se reinventar após os 45, né? É, foi depois dos 45, foi depois dos... Mas foi tão bom, porque aí foi toda uma virada, né? Porque aí, assim, eu virei profissionalmente, passei a trabalhar todo domingo, mas folgava toda segunda ou sábado, de vez em quando, né? Porque você ensaia, né? Você tem muita coisa pra entregar no domingo, né? O programa do tamanho do domingão do Faustão é muito trabalho, é muito trabalho. A galera não tem noção, mas no auge, quantos funcionários tem, assim, na equipe? Ah, chegando lá no Faustão, a gente chegou, no domingão do Faustão, a gente chegou a ter uns 400 no domingo. 400 funcionários. Porque aí entram todas as áreas, né? Sim, sim, sim. Uma produção, umas 70 pessoas, 100 pessoas, assim. Produção, autores, diretores, assistentes de direção. Na Band, a estrutura não é muito menor do que isso, não. Deve dar umas 300 e poucas pessoas no todo. Você coloca todo mundo, porque exige, é um programa muito grande. E hoje diário, né? E você sabe que o legal é, assim, quando o... Eu sempre fui muito detalhista, eu sempre fui muito rigoroso com o meu trabalho, né? Com a qualidade do meu trabalho. Mas com o Faustão eu aprendi a ter mais qualidade ainda, né? Porque realmente é isso, você tem que sempre se forçar... A entregar mais. A entregar mais, né? O Fausto, ele sempre faz assim, terminou o programa, ele reúne a equipe ali, né? Quem tá ali nos diretores de quadro, as pessoas envolvidas com coisas. E é um momento de análise mesmo. De falar assim, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Ok, deu certo. Mas vamos pegar aqui o que deu errado, o que a gente pode melhorar. Na hora, ele não deixa passar o tempo. Não, não. Não passa. Já vai. Depois tem as outras reuniões. E não é um feedback que ele dá e fala assim... Não, é o grupo. Então, ele tá nesse grupo. Faz parte. O que nós podemos melhorar, né? É sempre isso. Porque na hora que você se acomoda e você fala assim... Não tudo na sua vida. Na hora que você se acomodou, lascou. Não vai, não vai. Zé, mas da onde veio? Vamos embrionar agora. Da onde veio essa paixão da TV, cara? Cara, assim, é muito maluco isso, né? Porque meu pai era publicitário, né? Então, eu sempre ia em estúdio, ele tava gravando, ele fazia jingle, ele fez muita produção. Eu fui, eu era tímido, mas matraqueiro, né? Eu falava muito. Meu irmão não falava nada, mas cantava. Então, toda vez que precisava de uma criança pra cantar, ia meu irmão. Toda vez que precisava de uma criança pra falar, eu tava lá e fazia, ajudava a fazer uma opçãozinha e tal. Com vergonha, mas falava. Com vergonha, mas falava. Era dureza, mas saía, saía lá. E aí, eu sempre ouvia muito essas histórias, essas histórias sobre televisão, sobre bastidor. Adorava ver meu pai gravando no estúdio. Naquela época, pra fazer o jingle, você tinha estúdios imensos. Você botava orquestra dentro e tal. Então, eu adorava acompanhar isso. Gostei sempre muito de escrever, escrevia poesia e tal. E sempre fui, assim, vidrado por televisão. Então, eu lembro, na década de 70, pô, eu nasci em 69. Então, ali na década de 70, tinha muita coisa, novela boa da Tupi. Eu lembro de assistir com minha mãe, de assistir com minha avó e gostar daquilo. Eu gostava daquela imagem... E olha que era preto e branco, hein? Aquela imagem me chamava a atenção. Gostava daquilo, de começar a entender e lia muito sobre aquilo. E aí, quando, na minha adolescência, pré-adolescência ali, eu comecei a assistir um programa que mexeu com a minha cabeça. Que era o TV Mulher. Que era uma revista eletrônica. Teve um período que foi de manhã, um período que foi à tarde. Que misturava todos os assuntos. E que tinha aí, que eu falo, que isso foi decisivo. A parte final do programa era Marília Gabriela entrevistando alguém. E eu, cara, eu achava aquilo fantástico. Eu falava assim, olha aqui, como é legal você contar um monte de notícia. Essa variedade de notícia que vai desde como costurar um pé de meia, como falar de alguma coisa com o seu filho, com os assuntos do dia e uma grande entrevista. E cada vez que a Marília Gabriela entrava ali, eu falava, caramba, é isso. É isso. É contar história. É contar história. Então eu estava decidido que estava nesse caminho. Tentei fazer publicidade, entrei na faculdade com o olho na publicidade. Mas fui para o jornalismo. Porque eu falava, eu preciso contar. Porque tinha essa... E eu sempre assisti televisão. Aí um dia, estava eu lá na redação da Jovem Pan. Chegava para trabalhar à noite. Trabalhava da tarde para a noite. E aí eu estava conversando com o pessoal. Tinha estreado o Jornal da Globo com a Lilian Whitfield. Um cenário todo preto e tal, com umas telas assim atrás. Escuro o cenário. Muito escuro. Sem um... Aí... Ah, você assistiu, assistiu. Eu falei, olha, eu assisti. Não dou uma semana para mudar esse jornal. Porque é muito escuro. O brasileiro está acostumado com azul. Aí faz um cenário todo a noite. As pessoas vão dormir. Vai cair a audiência. E de efeito caiu a audiência. Mudaram o cenário. Mudaram o cenário. E ela estava meio robotizada, assim. Tinha um negócio meio futurista. E aí o Seu Tuta tinha ouvido aquilo. Aí uma semana depois ele me chamou. Ele falou, pô... Aí começou a conversar comigo. Mas eles sabiam que você gostava de TV ou não sabiam? Não. Aí viu a minha observação. A gente passou a conversar uma semana. E naquele período tinha uma pessoa que fazia comentário. Duas pessoas que faziam comentários lá na Jovem Pan. Hebe Camargo. Que falava no show da manhã sobre celebridade e tudo mais. Sobre o mundo. A Hebe era pautada para falar sobre televisão. Ela falava de televisão, política. De tudo. De tudo. Era fantástico. Outra que eu aprendi muito observando. Aliás, está também na biografia. Está. E tinha a Maria Tereza Fragarroco. Que era uma professora da USP. Que analisava tecnicamente as novelas. E aí as duas, naquele momento, saíram da Jovem Pan. E o Seu Tuta falou, olha, vai abrir esse espaço. E eu quero que você faça isso. Cara, eu não tinha fonte. Eu não tinha nada. Mudou meu horário. Era só um gosto pessoal. Era só um gosto pessoal. E aí eu fui atrás. Fui atrás de quem pudesse me dar notícia. Fui atrás. E aí passei a conversar. Então, sabe aquilo? Aquilo que você fez ali. De que, ah, pega a ficha aqui. Conversa ali e tal. Você absorveu os seus conhecimentos. Eu fui. Cada vez que eu tinha uma entrevista com o Silvio de Abreu. Eu terminava com a entrevista. Eu ia tomar um cafezinho. E perguntava mais alguma coisa. E fui. E aí eles viram que eu era... Me interessava. Que eu queria aprender. Que passei a compreender aquele universo. Enfim. E aí fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Por isso que devo a vida. Pois é. E nessa trajetória da PAN, foi o momento de falar tanto de TV. Que aí vem jurado do Troféu Imprensa. Aí aconteceu tudo isso. Porque aí o Silvio passou a me ouvir. Eu dava audiência. Numa época que era... Olha que coisa. Era a guerra do Gugu com o Faustão. Eu dava esse número principal. Todo dia você falava disso. Todo dia. Entrava o Fausto. Aí depois eu comecei a pegar a audiência de novela. Analisar esses números. Analisar a programação. O Silvio gostou. O Silvio era ouvinte da Jovem PAN. E me chamou para o primeiro Troféu Imprensa. Fiz 17 edições. 17 edições. E era muito engraçado que o Silvio... E aí tudo vai acontecendo. Porque aí você faz o primeiro Troféu Imprensa. Aí a Sônia Abrão me chamou para repercutir. Eu ia lá na bancada. Então exibiu no domingo. Na segunda a gente repercutiu no programa dela. Na Rede TV. Se eu não me engano. Na Rede TV. Que era a tarde. Aí depois a Gazeta me chamou. Eu fui no programa da Ione falar sobre bastidor de televisão. E também sobre audiência. Aí que você começou a aparecer em vídeo. Aí comecei a aparecer em vídeo. Cara, tímido. A câmera estava aqui assim. Eu ia fazendo assim. Eu ia virar. No rádio solto total. No rádio solto. Mas a câmera era dureza. Aí comecei a fazer participação. Aí fui muito na Sônia Abrão. Nossa. Aí a Sônia foi para o SBT. Toda semana eu estava lá ali com ela. Aí a Gazeta me chamou para um jantar no Rony. Aí o Rony passou assim. Foi tão engraçado. Ele bateu a mão assim no meu ombro. E olhou para a câmera e falou assim. Nossa, gostei dele. Gostei dele. Aí passou. Aí quando terminou. Eu acho que ali foi a dica. Veio a diretora conversar comigo. Olha que tal. Ser semanal. Aí a gente começou a conversar sobre essa possibilidade do ser semanal. O vínculo. Enfim. Acertamos. Eu passei um ano sem contar parte da minha história para o Rony. E por quê? Meu pai era músico da mesma época em que o Rony era músico. Meu pai era um pouco mais velho do que o Rony. Eles trabalharam juntos durante muito tempo. E tinham amigos comuns. Meu pai tinha um grande amigo. que o filho dele foi namorado ou era casado com a filha do Rony. E aí eu falei. Eu não vou falar quem eu sou. Para ninguém dizer que... Foi na carteirada. Foi ali. Na minha cara. No meu trabalho. E aí eu acho que um, dois anos depois que eu falei. Nossa. Sabe o Bering. Pô, um grande músico e tal. Um grande publicista. Meu pai. Ele lembrou na hora. Lembrou na hora. Por que você não falou e tal. Ligou para o meu pai e tal. Foi todo... Que legal. Mas eu achei que era necessário durante um período. Você segurar. Segurar. E dentro dessa ida para o vídeo, como que o Zé sente em carreira de sair do rádio, de começar a dar notícias de TV, de se tornar jurado, de começar a aprender em TV, e aí agora, putz, semanalmente eu estou lá falando. Cara, é muito maluco isso, né? Porque muda totalmente. As pessoas... Você já era... Eu já era conhecido na rádio. As pessoas sabiam, reconheciam às vezes pela voz. Como eu fazia um ano, uma vez por ano, o Profão Imprensa, as pessoas sabiam quem eu era. Principalmente naquela semana. Era incrível. Você fazia o Profão Imprensa, você passava uma semana almoçando com todo mundo te olhando. Então você começa... Só que quando você vai definitivamente para a televisão, está lá a sua exposição. E o Rony tinha uma brincadeira que ele mandava o beijo para a Maria Fernanda toda noite, para a minha sobrinha, não sei o que lá. E aí era sempre isso. Então as pessoas queriam muito conhecer também a Maria Fernanda. E aí você começa a entender do que é a exposição, de você estar em um lugar e você tem que estar disponível, porque é isso. Eu lembro... Eu não sei o nome da pessoa. Não sei o nome. Se essa pessoa estiver me assistindo, se apresente, por favor, que eu preciso pedir perdão por muitos anos. Uma vez eu estava no shopping. Aí você fala assim, olha como você vai aprendendo. Estava no shopping, estava eu, a Silvia e a Maria Fernanda. A Silvia na minha frente. E aí vem uma moça sorrindo, abre os braços. E atrás dela vem um homem muito alto, muito forte ali. E eu sentado aqui, e ela vem, ai, Ivanute, eu sou sua fã, deixa eu te dar um abraço. Cara, e eu não sabia como reagir. Eu falei, eu vou apanhar desse cara. Eu vou apanhar. Aí eu cumprimentei, estendi a mão e tal, assim, perguntei, e vi que talvez eu tenha decepcionado ela que esperasse eu levantar e dar um abraço. Mas você ficou com medo de tomar um... Foi uma reação tão espontânea dela, tão calorosa dela, e o cara depois veio, conversou numa boa e tal, mas sabe quando você... Desconfortável. Eu não sabia como era. Tomei uma bronca da Silvia depois. Você tinha que ter levantado, abraçado e tal, você tinha que ter... Porque é isso, se você não tiver medo de fazer isso, você está no lugar errado. Porque é isso também, né? E dentro disso, de ser reconhecido e tal, quem o primeiro, assim, não sei se da TV, enfim, que reconhecia e tratava o Banuti pelo nome, você falou assim, cara, ele sabe que eu existo? Mexeu contigo assim, o Silvio mesmo ou não? No troféu imprensa ou não? Se alguma pessoa que é isso e falou, caramba, eles sabem que eu existo? Não, eu acho que tem muito disso do Silvio, a primeira vez que eu fui fazer outra aula. O Silvio tem um negócio, quando você chegar para o troféu imprensa, ele sabe quem é quem ali, né? Ele sabe. Ele sabe quem é quem. É uma inteligência absurda, né? É uma coisa. O próprio Fausto, quando o Fausto me chamou a primeira vez para ir numa pizza, na famosa pizza na casa dele, assim, você já trabalhava com o Rony? Já trabalhava com o Rony. Aí você fala assim, caramba, ele me assiste, ele me ouve, ele chegou a comentar. Então, eu acho que eu tenho isso para cada um, né? Mas aconteceu uma vez uma coisa, uma coisa que eu falei, caramba, olha a minha responsabilidade, né? E por isso que eu acho que nós jornalistas que falamos sobre televisão, sobre o trabalho dos outros, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu fui saber isso muitos anos depois, mas foi durante a novela Cabocla, se não me engano, com o Heriberto Leão, um dia o Benedito Rui Barbosa mandou para o Heriberto Leão um comentário, um vídeo que eu tinha feito na Jovem Pan Online, falando, ou foi em áudio, falando sobre o trabalho dele, o caminho da novela, o que representava aquilo, e tal, e por que da... E aí o Heriberto, o Heriberto é um cara muito na dele, né? Você vê poucas entrevistas dele, é muito na dele, ele vai lá, trabalha, faz o papel dele, centrado, né? E é off o tempo todo. E aí ele foi na Jovem Pan, estava divulgando o filme e tal, e ele falou, cara, eu fiz questão de vir aqui para te agradecer. Ele falou assim, porque você fez uma crítica uma vez que apontou um caminho muito interessante para o meu trabalho, e quem mandou foi o Benedito Rui Barbosa. Caraca! Cara, é o Benedito Rui Barbosa, né? Como o próprio Silvio de Abreu uma vez também me ligou, porque eu peguei um errinho de continuação, de continuidade na novela, e aí ele falou, caramba, olha que... Então, quando você começa a ver esses caras que você admira pela obra que eles escrevem, te citar, ou o próprio Silvio... O Silvio de Abreu uma vez, eu fiz uma crítica, ele me ligou. Aliás, duas lições que eu tive, assim, só com gente pequena. O Silvio de Abreu me ligou, tinha feito uma crítica, e aí ele me ligou e me explicou o porquê daquela decisão. Aí você, olha... Porque é muito fácil, às vezes, você estar fora da televisão e achar... E apontar o dedo. E apontar o dedo, ah, é capaz de fazer isso. Quando você começa a trabalhar, aí você fala, realmente não dá para fazer isso. Não dá porque você não tem dinheiro, não dá porque a câmera não vai além daquilo, não vai porque... Enfim, você tem limitações. E, às vezes, quem está do outro lado fazendo a crítica não entende essa limitação. E a outra vez... E aí eu... E você fala assim, você tem que ter humildade. A Hebe Camargo sempre me tratou muito bem. Cara, não teve uma entrevista que ela me recusasse, ela sempre reconheceu o meu trabalho e tal. E aí, uma vez, a gente estava em um evento, ela me viu lá de um lado, do outro, ela veio assim, com o dedo, assim, e falou, olha, você falou uma coisa errada. Eu tinha feito uma... Foi quando ela foi para a RedeTV, eu tinha feito uma análise e eu falei, pô, esse quadro me lembra tal coisa. Ela falou, olha, você fez uma coisa errada. Você... Isso daqui, eu não copiei de ninguém. Eu tinha feito lá quando eu apresentei o Mundo é das Mulheres lá na TV Paulista e tal. Então, isso é algo que eu trouxe lá. Faltou você pesquisar um pouquinho mais na história. Mas eu te amo e não sei o que lá, me dão um beijo e tal, não sei o que lá e tal. E é o seu papel de fazer crítica e tal. Aí, no outro dia, eu fui na Jovem Pan e tuf, corrigi. Fui no Todo-Seu, tuf, corrigi. Ela ligou, Lovanucci, por isso que eu sou sua fã. E aí, e é isso que a gente precisa. A gente precisa, a gente precisa como jornalista de qualquer área, política, economia... Errei, errei, né? E falar, né, Zé? Não era nem que eu errei, era que, assim, não tive a informação. Eu não... Eu não... Então, assim, tá aqui, tá corrigido, tá... O correto é isso e pronto, né? Ou, até falar assim, olha, esse negócio aqui é verde, é muito ruim o verde, porque o verde tá fora de moda, tal, não sei o que lá. Aí, ele falou, e é melhor o azul, porque, sei lá, eu gosto de azul. Aí, você me liga e fala assim, Zé, eu botei o verde ali, porque a câmera pega melhor o verde, tal, pô, eu tenho que recorrer e falar, olha, eu acho que eu queria melhor ali a logo em azul, mas a câmera hoje não pega, sei lá, sabe? A gente também tem um porquê, é você entender esse porquê. A minha opinião pode não mudar. Eu posso continuar, olha, eu prefiro o azul ao verde, não é isso, tá? Eu prefiro, né? Mas a escolha foi por isso, o objetivo a ser atingida por isso, porque essa cor significa alguma coisa, sei lá. E em função dessas buscas de informação, ou enfim, de criticar muito, é que vem a ideia junto com o Flávio Rico de falar, de escrever, de colocar isso no papel? Cara, isso é, o livro a gente foi alimentando essa ideia, a partir de um dia, que estávamos eu e o Fausto, na pizza na casa do Fausto, eu e o Flávio, na casa do Fausto, na pizza dele, e o Fausto parou no meio e falou, pô, vocês dois são os caras que conseguem contar a história da televisão de forma imparcial. Porque realmente, até o livro ali, tudo que você tinha era assim, você tinha o livro da história da Tupi, a história da Manchete, a história da Gazeta, a história, você tinha, que é válido, é válido, mas ninguém tinha contado a história da televisão, como instituição, que está acima disso. Então, porque assim, quando a gente olha, você fala assim, ah, onde estão os pioneiros da televisão? Ah, São Paulo, porque tudo começou na Tupi de São Paulo. Você tem pioneiros em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Salvador, em Salvador é até bem depois, em Recife, você tem em Porto Alegre, porque iniciar televisão na década de 50 era você ser pioneiro em cada estado. As TVs eram regionais, não eram nacionais. Então, assim, é quando você começa a contar como surgiu a televisão brasileira. E ela surgiu quase que, tem muita coisa igual, óbvio que envolvia o Chateaubriand ali, mas, ao mesmo tempo, com experiências locais diferentes, e como cada um foi resolvendo, e tudo ao vivo, sem videotape, sem você poder jogar a fita de um lugar para o outro. Então, você pegava uma Hebe Camargo ou a Lolita, apresentava um programa segunda-feira em São Paulo, pegava um trem e iam para o Rio de Janeiro, apresentava o mesmo programa no Rio de Janeiro na terça, pegava um avião e iam para Belo Horizonte, e não era avião bom, que nem esse daqui de hoje em dia, apresentava o programa na quarta-feira lá, aí pegavam o avião, iam para Recife, apresentavam o mesmo programa na quinta, aí apresentava sexta-feira, no outro lugar, voltava, tinha sábado e domingo para cuidar da família e já ensaiar o próximo programa. Aí começava segunda-feira no outro, e assim, foi Hebe, Lolita, Gnaldo, Raiol, as grandes estrelas nacionais da época, viajavam. A Nisete Bruno, eu acho que foi a Beth Goulart, que foi quando a Beth Goulart, da gravidez da Beth Goulart, a Nisete Bruno apresentava uma série, era ela, ela, a família toda ali, era uma série em Curitiba, ela saía de Curitiba, ia para o interior do Paraná, fazia o mesmo episódio, grávida, e as pessoas passaram a acompanhar essa gravidez e confundir a gravidez, dar Nisete com a gravidez, porque a personagem precisava estar grávida, não dava para adiantar a gravação, porque era tudo ao vivo. E quando a Beth nasceu, se for a Bárbara, depois me corrija o A.I., mas eu acho que foi a Bárbara, eu acho que foi a Beth, porque a Bárbara é mais velha, já tinha nascido. A Nisete recebeu presentes e mais presentes dos telespectadores, porque se confundia a história. E ela, assim, praticamente apresentou o programa até ir para a maternidade. Era essa a televisão, né? A televisão não era o que é hoje, o labor. Mas onde buscar tanta informação, Zé, para conseguir contar a história no livro? Porque ficou um senhor livro, né, cara? Ué, conversa... A melhor fonte... A Maria Adelaide Amaral uma vez falou um negócio, eu falei, Maria Adelaide, eu vou usar isso para a minha vida. Ela fala assim, o que me fascina é o talento humano. Não há nada maior do que o talento humano. Então, ampliando um pouquinho esse conceito do que me fascina é o talento humano, o que me fascina é essa possibilidade humana que a gente tem da troca. Então, eu começo a conversar com você, tenho uma história aqui. A gente conseguiu, né, no livro, mudar aquele conceito de que, ah, que o Chateaubriand pegou a garrafa de champanhe e quebrou uma câmera. Putz, já sabe que não é, que aquilo foi uma história que o Lima Duarte colocou muito, muita maquiagem ali para... contando histórias e tal, mas que foi bem diferente. Pifou realmente a câmera, mas que não foi pela garrafada, porque o Chateaubriand, como empresário, sabia o valor daquilo. Não ia fazer isso nunca. Ele precisava de dinheiro ali. Era o cara do dinheiro, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É você poder ouvir as pessoas, fazer conexões com... Boa parte do... Cara, quando eu fui fazer o livro... São quantos entrevistados? Você falou 400? Mais 400. Quando a gente foi fazer o livro, a gente pedia para as pessoas mais ou menos uma hora e meia, duas horas de entrevista, que é bastante. Aí, com os autores de novela, o Silvio de Abreu, eu precisei duas, três vezes conversar com ele para trazer tanta coisa. Walter Negrão, foram umas três horas de entrevista. Benedito Rui Barbosa foi entre três e quatro horas. A primeira resposta dele, eu chorei na primeira resposta, porque a gente fez assim, Benedito, como é que você começou a escrever novela? Ele falou, eu preciso voltar na minha infância. E aí, ele volta na infância dele. E aí, ele começa a contar a relação dele com o pai no dia que ele foi para a escola, que o pai foi fazer um discurso e contou, e não contou. Como ele pegava os livros e reunia os amigos para contar em episódios as histórias. E aí, ele começa a contar, ele fala da relação dele com o pai. E aí, quando eu vi, eu estava emocionado, a lágrima descendo. E aí, você fala assim, caramba, eu compreendo a história, eu compreendo as novelas que ele escreve pela vida dele. Porque é isso, o que nós somos? Nós vamos absorvendo histórias, histórias que vivemos com os nossos pais, com os nossos amigos, a gente vai pôr um do universo dentro da gente. E uma hora, a gente põe esse universo para fora. E só quem nos possibilita isso, infelizmente, não é a internet, é a troca humana, a gente precisa estar mais próximo. Eu tenho que estar aqui. E aí, demorei dois anos. Demorei dois anos, me enganou para cacete, não mentira. Mas dentro dessas trocas, a posição do Zé como crítico de TV muda também? Após o livro? Muda, muda. De você enxergar por um outro olhar. Começa a enxergar por um outro olhar. Até tipo, nós não devíamos ter falado isso, porque se eu tivesse olhado por essa ótica... É, não, eu acho que muda, muda muito. E eu acho que eu olho hoje a televisão por um outro caminho. Mas também aprendi durante essas quatrocentas ou mais entrevistas ali, que assim, o nosso tempo é o presente. A gente construiu tudo para estar neste momento. Amanhã eu vou falar a mesma coisa. A gente construiu tudo, inclusive usando o hoje para o amanhã. Mas é isso, né? Então, quando eu olho toda a... o que eu fui aprendendo durante o processo de criação do livro, eu falo, caramba, meu, assim, o que eu sou hoje graças a esse... E foi, cara, foi um trabalho, escrever um livro é muito trabalho. A gente acha assim, a gente sempre acha que é porque produzir conteúdo é fácil, né? Ah, escreve ali um livro. Ah, é um livro. Dois meses ele escreve. Não, um livro bom se leva muito tempo. A gente levou quatro anos de escrever isso. Todas as entrevistas presenciais ou não? Todas as presenciais. Não tinha pandemia na época, não. Responde-se questionário, não, você tinha que conversar. Eu acho que assim, a gente teve assim, a gente mandou algumas, acho que poucas entrevistas escritas, por e-mail. Glória Pérez, por exemplo, teve que ser por e-mail, mas ela se botou à disposição de quantas vezes necessárias. Ela falou, o quanto vocês precisarem, eu estou aqui. Mas ela não conseguia receber a gente porque ela estava no processo de feitura de novela. A Fernanda Montenegro me recebeu no Rio de Janeiro. Ela falou, eu tenho duas horas no dia tal, de tal hora, tal hora. Eu cheguei meia hora antes, aí ficamos lá, preparamos, deixei lá meu gravadorzinho pronto para gravar. Ela chegou na hora, gravamos, porque ela estava fazendo Babilônia e era um dia de folga dela. Então você viu o carinho das pessoas. E compreenderam a importância de a gente contar um livro desse. E o seu contato todo nesse tempo era em função do Vanut, da Pan, ou do Rony, para fazer a abordagem? Eu acho que do Vanut. Vanut. Porque eu acho que aí já... Já tinha um peso. Já tinha um peso. Quem passou que foi incrível de ouvir e quem vocês não conseguiram falar e faltou assim, Zé? É tão difícil falar quem foi incrível, porque assim, a Fernanda eu fiquei babando nas histórias dela. Benedita, eu me emocionei. Estive de Abreu, eu trouxe um monte de coisa. Você curte autor de novela, né? Eu gosto de novela. Amor líquido, Tem um negócio assim, não tem? Um dia eu vou escrever a minha novela ainda. Tem lá, tem uma série. Tem uma série lá. Tem uma série pronta. Mas eu acho fantástico o ato de criar uma novela. Ou de criar qualquer coisa. Por isso que hoje eu estou exercitando isso daí. Porque, cara, você tem um mundo dentro de você. Contar uma história é uma coisa magnífica. Você conta de várias formas. Eu posso contar através de um arquivo confidencial. Estou contando uma história. Gosto de fazer isso. Mas eu admiro esses autores. E muitos atores. muitos, muitos. Cara, quando você pega esses caras que foram da origem da televisão ou dos anos mais difíceis da televisão, dos primórdios ali, você pega um Tony Ramos. Tony Ramos, ele não está na TV pelo dinheiro. Ele está na TV porque aquele é o ofício dele. É a forma dele ganhar o salário dele. Ele não está pelo holofote para sair numa capa de revista. Ele está para fazer um bom trabalho. Então é... Ouvir isso é demais. É. Sabe você poder... Agora, você sabe que a entrega do livro foi mais fantástica porque a gente teve que entender algumas coisas. Por exemplo, eu não consegui o Tiago Leifert para o livro. Porque ele estava num momento em que não podia, estava envolvido com dois realities e tal e precisava de uma autorização da Globo e a Globo não autorizou pelo momento em que ele estava. E essa eu senti porque eu acho que era um cara mais jovem que podia trazer para a gente mas tinha o pai dele ali que... Um outro olhar comercial ali. Mas o... Eu estava no Rio de Janeiro então assim a gente lançando o livro lá então estava lá o Tony Ramos que aquilo foi assim... Você fala... Ele é incrível, né? Ele veio aqui. O Boni veio aqui. O Boninho foi lá. Você fala... Incrível. O Nissete Bruno foi lá. Vocês lançaram no Rio. Lançamos em São Paulo. o segundo lugar a segunda cidade foi o Rio. Depois fomos para Belo Horizonte Curitiba passamos para o interior de São Paulo. E aí foi o Nissete Bruno com a Bete foi a Rosemary a cantora mas teve uma pessoa que eu fiquei tão emocionado que eu sou fã que eu virei e falei assim eu preciso falar ela pedindo o autógrafo no livro eu falei eu preciso falar que eu sou seu fã Ana Paula Araújo apresentadora do Bom Dia Brasil cara eu sou fã dela eu gosto do jeito como ela apresenta a notícia eu gosto do jeito como ela constrói a notícia como ela se porta ali e eu fiquei emocionado eu virei e falei caramba eu falei para ela eu estou emocionado por você estar aqui eu sou seu admirador admiro o seu trabalho de como ela faz então cara eu estou numa profissão eu tenho uma profissão que eu posso trocar com pessoas que eu admiro isso é incrível isso é incrível e quem faltou Zé? Tiago Leifert foi um dos caras acho que da velha guarda a gente pegou todo mundo o Silvio não dá entrevista o Silvio não dá entrevista ele fala que a cigana leu a mão e se ele der entrevista ele mandou ele mandou a gente até publicou ali ele mandou um textinho ah mandou é um texto gentil 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 ele conta a história da cigana eu não sei se existe essa cigana mas a gente tem que respeitar ele é bom do marketing ele é bom do marketing mas o Silvio foi muito generoso ele fez a propaganda cara você ligava o SBT na semana de lançamento tinha mais eu acho que tinha mais chamada do livro do lançamento do livro do que da telecena ele falava? tava lá gravado propaganda entrava de tempo em tempo ele falou no programa dele pra isso ele é muito generoso o Silvio você pega esses grandes é o que eu falo é o que volta são os caras são os caras que o Silvio Santos o Raul o Fausto que começaram lá de baixo eles não começaram já apresentadores maquiados bonitos não os caras ralaram eles foram eles foram o Fausto foi repórter de campo o Fausto foi DJ em rádio do interior né numa época em que era solta solta vinil mesmo né bolachão eu acho que o Fausto até pegando uma outra linha também né eu lembro de uma participação dele acho que com acho que no próprio Silvio Santos não foi? que tem um vídeo muito meme dele meio quase de um stand-up comedy é não é? é lá é no Silvio né é né e é engraçado você ver essa vertente das pessoas e acho que pelo livro você conhece um pouco mais né Zé ver como a Hebe fala ou ver como outras pessoas comentam né cara eu lembro quando a gente entrevistou a gente cita a Hebe né a Hebe não tava mais vivo a gente cita sim sim não mas a situação da trajetória dela né porque tem uma trajetória de humor de atriz de até chegar como apresentador né tem uma linha ali esses caras são muito completos né porque hoje hoje você olha assim você vê que a pessoa quer ir pra televisão já quer ser apresentadora quer ser atriz mas pô a Fernanda muito negro ela foi locutora de rádio da Rádio Nacional ela foi professora né então você vê como ela constrói como ela ela foi produtora em teatro né é outra é outra bagagem só que eu não tem agora como eu falei nós vivemos no presente e não no passado então essa nova geração entra também com uma outra pegada com uma outra responsabilidade e assim vai e Zé nessa pegada sua agora de contar mais no seu Insta ainda da história da TV como que você entende hoje esse público mafê né sei lá 17 18 15 enfim é vendo e entendendo como você acha na sua visão hoje o que que essa geração entende de TV ou acha que é TV comparado ao que realmente é é muito maluco né porque assim tem muita coisa que eu converso hoje com minha filha de notícia que ela fala ai pai não assisti no jornal aí quando você vai ver ela viu no Instagram no TikTok onde tá ali em qualquer lugar mas é aquela notícia entendeu então assim a gente acha né que assim ah essa nova geração não se informa não tá ligada nas coisas não assiste não gosta de novela gosta de tudo que a gente gostava mas de outra forma né então muitas vezes fala assim ah eu não eu conheço gente muito jovem que não é o caso da mafê mas assim muito jovem que tem ali naquela idade ali que assiste a novela mas não assiste a novela sentado no sofá assiste na hora do almoço no celular porque aí tem a possibilidade de pegar o capítulo ali então acho que isso nos ensina que a televisão hoje ela tá presente em tudo mas de uma outra forma né por isso que eu falo que quando a gente tá aqui a gente tá fazendo aquela nossa conversa putz como é que vai ser a televisão preciso ter um programa na TV não preciso ter um programa na TV hoje você um podcast é onde mais se repercute nos debates tirando os debates que eu falo que são os mais importantes que é o da Band que é o primeiro e o da Globo que é o último mas nesse processo eleitoral hoje a grande repercussão do segundo turno tanto de Lula quanto de Bolsonaro veio da internet de podcast de podcast né então é é é algo que a gente tem que olhar agora quando eu faço ali no Instagram cara é um minuto e meio pra eu contar tudo assim então assim eu falo assim eu quero falar sobre esses dias era sobre a Avenida Brasil você faz uma pauta você faz um roteirozinho de agenda eu faço aquela minha anotaçãozinha do coisa que eu tenho que falar pra acabar em um minuto e meio né e aí e dou uma editada porque às vezes eu me empolgo eu estouro ali né mas a a você tem que falar assim nesse um minuto e meio o que é que eu preciso contar putz eu preciso falar que essa era era a novela que deu certo porque falou com a classe C né ela ela trouxe isso e deixou tal marca putz fechou ali é isso depois eu posso contar uma outra história porque também e eu acho que é isso que nos ensina tudo precisa ser mais rápido eu tenho alguns textos de novelas antigas script mesmo roteiro impresso consegui alguns né cara você tinha cena que durava você olhava lá 10 páginas 10 páginas uma cena hoje uma cena tem uma página uma página e meia é um cenão o tempo é outro os diálogos são muito curtos você tinha bifão hoje você não tem bife nem tem como não tem como ficar a câmera fechada aqui no ator chorando um texto mas também mas também Zé venhamos convenhamos mudou um pouco esse processo também quando você fala assim talvez o processo de formação do ator da atriz em 1910 Guaraná enrolha era pra executar aquilo então talvez o bifão cabia né você fala assim não mas eu acho que é o tempo porque esse bifão ele continua no teatro por exemplo sim mas no nosso tempo de consumo de televisão de cinema de audiovisual o tempo é outro né as coisas são outras né a nossa conversa no dia a dia ela é menor é mais rápida é mais ligeira a gente conversa quase que no celular por eu sou muito ruim às vezes quando me mandam alguma carinha algum emoji eu falo assim por favor traduza pra eu não pagar mico porque às vezes eu acho que a pessoa tá sorrindo e não tá sorrindo entendeu não tá mas a gente a gente se comunica cada vez de formas mais instantâneas né mais rápida assim como a gente ouvia mitos do jornal impresso vai acabar nada a rádio vai acabar a tv vai acabar o streaming veio pra substituir nada eu acho que a gente só vai agregando rádio hoje é rádio que me dá raiva porque a rádio que tá fazendo com imagem às vezes se preocupa mais com a imagem do que do rádio mas a rádio ela tá no dial ela tá no streaming e no caso da Jovem Planta tá até na tv então é isso que a gente tem que pensar que o mundo o mundo mudou a comunicação é outra e a gente tem que tá quando você que tem as raízes históricas de rádio vai pra tv também continua na tv e vê hoje o streaming o podcast a série a websérie que é só dentro de uma plataforma do youtube que nem tá numa plataforma de tv a cabo de tv paga enfim tal que análise o Zé tem de tudo isso hoje Zé de ver esses processos da pessoa poder escolher a hora que ela quer assistir não ter que tá ali plantado esperando agora que vai começar porque eu vou perder a análise é que pra gente ficou mais difícil fazer esse conteúdo que é o que eu tava falando de lá atrás às vezes quem olha fala assim nossa é muito simples tem um vídeo de um minuto e meio mas você leva um tempo pra aquilo você tem que pesquisar você tem que ter conteúdo você tem coisas aí você tem que ver a luz você tem que ver o enquadramento você tem não é assim a gente tá aqui exige um trabalho de um monte de gente exige tempo de edição tempo de de colocar tudo no tamanho certo então quando a gente olha tudo isso a análise que eu falo é assim estamos cada vez sendo exigidos mais no sentido de entregar de formas muito eficientes e que tudo evoluiu o ser humano evoluiu o jeito da gente pensar evoluiu então não adianta toda vez que você fala assim vamos pegar o remake de Pantanal fez um grande sucesso mas tem alterações porque lá em 1990 você conseguia botar mais imagens para contemplar então quando você botava lá saia de uma cena de diálogo para chegar na outra pô a manchete esticava um minuto ali e botava o tuiuiu voando e vinha ia para o jacaré voltava para a onça voltava não sei o que lá para entrar hoje não você tem você vê o Pantanal ali 10 segundos e tu foi para outra cena as pessoas não tem mais esse tempo de resposta não tem mais esse tempo a gente quer muita coisa mas a gente tem pouco tempo então isso tem que ser mais mas e dentro da TV hoje quando você vê dentro de quadros no Fausto por exemplo vocês buscarem pessoas da rede social para trazer para a TV que são famosíssimas na rede social mas nem sempre funciona não funciona nem sempre funciona dá umas cabeçadas porque assim na rede social você tem uma outra pegada que não da televisão então eu acho que talvez o bacana é a gente pensar o seguinte a produção é a mesma mas você tem a relação com o consumo vai diferenciar de plataforma para plataforma então assim de repente eu consigo assistir no dia que eu estiver mais calmo assistir a novela sem corte nenhum linear na televisão mas na hora do almoço eu vou querer um videozinho curto para saber ali pular algumas cenas putz não me interessa a Juma aqui está me interessando saber o que vai acontecer com o outro peão e pronto e vai você pula algumas cenas e você assistiu no outro dia eu quero um recorte de uma análise daquela daquela coisa e um programa de entrevista no GNT vai ter um outro ritmo do que aqui no NapaCast porque são momentos diferentes que loucura isso não Zé? eu acho que é um momento diferente da gente ter essa análise de streaming mídia social tv rádio enfim é muito louco porque você tem público para tudo e ao mesmo tempo você tem forma de fazer diferente para tudo e o público para tudo é o mesmo eu só vou mudar o meu momento né então assim na hora que eu estiver na hora que eu estiver é o mesmo Zé Armando é o mesmo Zé Armando que chegou em casa e resolveu sentar e assistir a novela sentado que hoje em dia é difícil você vai fazendo outra coisa junto porque principalmente você está repercutindo aqui na sua segunda tela isso se a tv não for a segunda tela né você está ali eu estou assistindo o mesmo produto mas é um outro Zé Armando que está comendo aqui e querendo me divertir um pouquinho por favor o mundo no almoço não venha é meu momento aqui né a minha filha acorda cinco e meia da manhã para ir para cursinho né aí toma banho e tal aí quando eu chego para ela ela está tomando café ela está assistindo as séries dela enquanto toma café né aí sai vamos no carro conversando ainda é o nosso momento de conversar porque depois estuda 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 chega a noite não tem o tempo para porque antes ela conseguia assistir a noite mas está ali durante o café então é isso mas é a mesma pessoa Zé ainda nisso agora uma curiosidade pessoal hoje quando você pega ah o NapaCast ah beleza como que eu vou medir o NapaCast o NapaCast tem x mil seguidores ele tem x milhões de visualizações ah legal então eu marca x quero apoiar o NapaCast porque cara ele entrega tantos milhões em tal rede e é legal como funciona audiência de TV e rádio como que se mede isso quando você fala assim ah estamos na frente hoje hoje o programa foi bom ficou na frente como sabe isso você mede no minuto a minuto do a gente fala do Ibope que agora é Cantar Ibope que a empresa é outra mas é a medição do minuto a minuto ali você tem a maquininha aquilo é uma amostragem depois você tem a média ponderada isso é o sinal é uma maquininha que vai instalar em mil e tantas casas aqui em São Paulo representando a é uma amostragem é uma amostragem aí é mais na TV a cabo dizem que você consegue ter uma medição melhor porque a princípio você teria o retorno do cabo mas você também precisa da maquininha da Cantar você precisa ter a empresa que é auditada que segue padrões científicos enfim aí você tem essa maquininha que fica nas casas né e por amostragem fala ó a audiência é tanta antigamente você ligava na casa da pessoa ou batia na porta olá tudo bem o que você assistiu hoje o que você assistiu o rádio ainda tem uma pesquisa aí o que você ouviu na última meia hora qual emissora que você ouviu você tem uma não imaginava que era assim mas hoje é muito nessa tecnologia que consegue e é por sinal então assim às vezes falha então você não tem às vezes fala assim ó não tá com 100% dos aparelhos porque caiu a bateria perdeu o sinal 5G alguma coisa assim não sabia que era assim mas você tem você recebe e hoje e hoje o aparelho ele é mais sofisticado ainda né porque a casa que tá sendo que faz parte da amostragem eu consigo botar na hora que eu ligo o controle remoto da sala sabe que eu tô assistindo na sala e o ideal é que você se identifique então ele pede quem tá assistindo número 1 sou eu número 2 que é esposo número 3 que é o filial 1, 2 e 3 4 que é o convidado sei lá você põe ah tem alguém assistindo na cozinha botou lá então você consegue entender quem tá assistindo e em que momento tá assistindo e tem um negócio que eles falam hoje que a medição da televisão que isso interessa muito pro mercado publicitário ela não é só o minuto a minuto quem ganhou naquele minuto naquele programa mas é a média dos 7 dias e o que que é a média dos 7 dias é a soma da TV do que aquela aquele programa teve na exibição e em tudo que ele foi aparecendo então nos cortes no youtube os cortes no site os cortes em rede social mede tudo e fala o impacto desse programa é x e como é fazer TV hoje em 2022 com todas essas formas diferentes de medir de tudo eu acho que é você ficar atento eu graças a Deus eu trabalho com um apresentador que confia muito no taco dele e que tem um projeto grande tem um projeto muito definido do que é o Faustão na Band então a gente é óbvio que olha a audiência putz aqui poderia ter ido melhor aqui a gente apostava aqui e tal isso aqui deu resultado isso não deu resultado é claro que a gente olha né mas nada será alterado significativamente em função né mesmo que o programa fosse ao vivo o Faustão jamais faz isso tira ah tira o Zé Armando que não tá dando audiência e põe o outro não ele não faz isso não a falta é pra durar os 15 minutos vamos 15 minutos porque a gente acredita muito lá que é responsabilidade nossa também mostrar olha estou te oferecendo este conteúdo e essa pessoa e olha que legal isso vem assistir com a gente e aí a gente cria as formas pra essa pessoa os atrativos né o telespectador tá ali mas de uma forma geral fazer televisão com essa medição você pensar no que você pode porque hoje você não faz televisão só pensando no telespectador você fala putz o que isso vai repercutir nas redes sociais qual corte eu vou fazer a gente já pensa ali ah putz isso aqui dá um corte legal olha isso aqui botar no no insta vai ser legal eu recebi ontem em algum lugar e eu não me recordo em que momento apareceu isso pra mim um corte do arquivo pessoal da Ana Ana Lotterman Ana Lotterman assista não então assista inteiro não só o corte esse foi assim eu fiz já vários arquivos porque hoje seu papel lá tá conduzindo o arquivo pessoal eu tô eu sou um dos responsáveis pelo conteúdo né e aí alguns arquivos eu mesmo vou pro pro e o da Ana e eu que fui eu fui lá pro pro sul do país fui passar na cidade dela conhecer essa história isso é bem e é legal porque entrega né e às vezes até coisa boba né boba no sentido de é olha essa esse eu recebi um meme esses dias é olha esse olhar do Fausto pro João tem umas coisas assim né que vira mas olha o que ele falou olha o que não sei o que e tal então essa preocupação também você tem que ter tem que ter claro que você tem uma equipe digital que cuida disso mas você já produz você fala pô isso aqui vai repercutir bem né ou você fala assim vamos fazer uma competição a dança dos famosos vamos fazer a dança dos famosos pô mas dá pra gente já preparar um material aqui pra internet né pra tal mas assim a rede social já tá sei lá há um pouco mais de uma década eu acho fomentando absurdamente mas eu não via por exemplo isso há dois anos atrás desse calor em rede social no programa do Fausto por exemplo né é mas aí eu acho que é como como cada emissora conduz porque hoje tá muito tá muito rápido né é porque hoje assim você entra no insta tá lá hoje tem não sei o que aí acaba de sair o entrevistado já tem o vídeo do entrevistado no próprio no próprio perfil é muito rápido né muito rápido lógico que em função de ser gravado é mais fácil é mais fácil pra fazer esse corte mas a entrega é outra né Zé não dá tempo não dá tempo de pensar nossa acabei de ver já tá ali o corte foi tão legal que já tá ali e esse corte tem que ser um corte que atrai a audiência pra televisão que satisfaça o seu interesse no instagram que não te tire dali que faça você navegar em outros conteúdos muito legal isso muito legal isso muito legal isso e o que o Zé vai fazer da vida agora Zé me conte tudo ah tamo aí não você sabe que assim televisão é minha é minha paixão né então tô lá no Faustão na Band ao mesmo tempo eu tô escrevendo umas coisinhas sobre televisão então tem lá um site que eu sou mais investidor desse site mas tem lá umas coisinhas já tá no ar é noplaynews.com.br que é no play o que é player é play aperte o play tem as notícias tem análise vai tá aqui no descritivo do vídeo também acho que é um espaço legal que a minha ideia é sempre aquela de construir junto então eu trago uma análise pô mas comente junto venha junto quero ver se volto com o Vanuti Responde e tá vindo daqui a pouco um canal no youtube no playnews o canal do Vanuti contando a história da televisão isso não sai de você nunca né cara não contar tv eu gosto é que isso deu bom demais mas aí eu vou fazer umas entrevistas aí calma tem um cara que eu me espelho muito chamado Edu e aí eu esse lance de reconversar com as pessoas a partir de uma estrutura que é meio rádio meio tv isso entendi é gostoso isso eu fico vendo eu falo esse cara aqui manda bem se ele fez eu acho que eu consigo sabe que até parece o Zé sabe o que é louco assim é passa um filme na minha cabeça hoje assim sabe eu vou a galera que tá ouvindo assistindo eu não tô conduzindo o papo pra ser rápido mas o Zé tem que ir pra Band a gente tá fazendo isso assim como o Zé tá lá no gravado a gente também fez isso hoje gravado não fizemos ao vivo e eu tenho que respeitar os horários do Zé também é mas hoje passa um filme assim sabe Zé porque eu sempre fui um apaixonado por tv eu nunca tive vergonha nenhuma de falar nisso né sempre assisti novela né hoje não assisto mais mudou muda um pouco né os caminhos vão mudando enfim tal mas sempre fui um cara muito apaixonado pela tv pela arte pela magia da tv né várias vezes eu fui em gravação do programa no domingão no Jô e a minha cabeça não era ver a estrela mas eu ficava olha quantas câmeras eu falei isso pro Willem né o Willem foi foi no meu podcast foi incrível também falei Willem eu lembro de você entrar e falar galera preciso de vocês hoje eu falei caraca o diretor do Jô vem e pega o microfone e fala vamos preparar quero que vocês se divirtam curtam e tal e eu sempre curti essa magia da tv né e hoje o podcast a tv do Dudu que a gente não abandonou né a gente tá tá tentando ver se a gente consegue apresentar esse projeto pra um canal de streaming e ir pro streaming porque eu acho que cabe muito mas hoje poder ver que a gente tem câmera a gente tem um estúdio a gente pode conversar e eu posso falar com o cara da tv cara aqui cara isso é um sonho pra mim isso é surreal então é incrível isso não é sonho isso é realização quando acontece já é o sonho realizado o sonho é quando você tá projetando isso é a energia que você botou e a frase da Maria Adelaide é o talento obrigado cara de coração mesmo a gente conversou aí uma hora e quinze uma hora e quinze passou rapidinho queria conversar mais queria ficar uma tarde inteira conversando contigo mas a gente vai ter que fazer o ano de parte um parte dois parte três prometo antes de dois anos prometo eu vou pra Bragança a cerveja é maravilhosa conhecer a fábrica mas eu trouxe presente de Bragança opa lá vou eu quero ver se vai chegar na sua casa é isso né difícil ver o peso disso chocolate temos trufa pão de mel acho que não vai chegar não acho que não vai chegar olha isso eu 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 desacostumado com coisa já fala aqui longe já fala já chocolate chocolate mandou esse presente é maravilhoso chocolate a Total Grasse mandou uma graminha artificial tem o dog lá no apartamento eu tenho dog tem dog que destrói pouco pula na porta ele faz yoga né ele é calmo né bem calmo né você já viu você já viu você já viu cachorro em apartamento você é calmo mas você pegou uma raça calma né border né é ótimo e aí isso eu pesquisei né eu falei assim eu quero qual a raça legal pra ter não sei o que lá cachorro mais inteligente eu falei é esse só não vi que era o mais ativo mais ativo mas a Nina é fantástica e esse que é o mimo do podcast pra você levar pra Porto Feliz tá opa esse você não usou ainda eu vou esse é pra levar pra Porto Feliz é Porto Feliz mesmo né Porto Feliz é que eu tô com o fone vamos tirar o fone aqui sem microfonia olha lá aí ó olha lá aí Zé combinou aqui combinou lá olha lá esse é pra Porto Feliz ó fechou já meu verão aqui Zé obrigado de coração eu que agradeço obrigado eu que agradeço tava na dívida não é dívida não eu brinquei no começo mas assim é de coração mesmo é incrível poder falar eu não tenho vergonha de falar nunca não é pra carteirada pra nada mas eu falo assim caraca eu conheço as irmãs eu tenho liberdade de mandar parabéns de gente trocar ideia de perguntar se tá tudo bem sem interesse algum né a gente passou a pandemia inteira conversando tá bem temos projetos precisamos conversar vamos do que mas tamo junto aliás fica aqui ó eu enrolo mas o homem também enrola eu já falei que eu coloco minha carreira na mão desse homem olha isso olha isso olha a responsabilidade a responsabilidade mas isso é incrível cara obrigado de coração por ter essa generosidade comigo cara eu acho que essa é a palavra eu que agradeço eu acho que assim tem um lance que assim quando a gente o legal na vida é você poder encontrar alguém que se entrega na amizade também sabe que troca que não tem que não tem o interesse que não tem que vai que flui e tudo acontece é isso a gente tá dois anos sem se encontrar cara e hoje a gente tá se encontrando assim e a gente conseguiu ah vamos almoçar qualquer dia pode chamar que o voo não deu ah voo não voo não veio cara e hoje rolou o cara só trabalha não não é assim também não 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 é de segunda a segunda não não é assim também 90 eventos em uma semana solteiro solteiro vamos fazer aqui um concurso quer namorar comigo tem no livro quer namorar comigo tem 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 vem dar namoro o programa de namoro sempre funciona olha aqui vamos fazer um episódio do NapaCast é boa mande sua cartinha não tem mais carta mande seu tweet mande seu tweet seu direct mande seu tweet pro NapaCast você moça olha pra olha pra olha pra lente da verdade olha esse nariz olha esse nariz olha esse nariz o NapaCast meu Deus do céu é charmoso demais Bragança São Paulo o mundo bebe pouco pode mandar eu vou ser o curador da você conduz o bate-papo eu conduzo pode deixar Zé obrigado de coração eu que agradeço bora almoçar valeu gente até a próxima não perca que o próximo podcast está incrível não perca também gostou compartilha a gente está no Deezer iTunes Spotify Amazon Youtube NapaCortes Instagram TikTok os nossos reels estão batendo 3, 4, 5 milhões de views TikTok é a mesma coisa tudo isso porque você está curtindo esse podcast que hoje o nosso mote é histórias que inspiram então hoje mais uma história que inspira valeu tchau tchau tchau